O meu amor é gostoso 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 O seu corpo Menina veneno O mundo é pequeno De paz pra nós dois Em toda cama que eu tomo Só tá você Só tá você Só tá você Seus olhos verdes Do espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando com as paredes Até amanhecer Menina veneno Você tem o jeito sereno de ser E toda coisa no meu quarto Vem me entorbecer Me entorbecer Me entorbecer Menina veneno O mundo é pequeno De paz pra nós Os dois Em toda cama que eu tomo Só tá você Só tá você Só tá você Tchau Tchau Tchau